Ao longo dessa semana, a nossa série especial mostrou casos de quem caiu no golpe da pirâmide financeira. Mas hoje você vai conhecer gente que recorreu à justiça para reaver o dinheiro perdido. São militares da aeronáutica de uma base aérea de São Paulo, vítimas de uma financeira que atuava em 23 estados brasileiros. O prejuízo total é estimado em 50 milhões de reais. Na base aérea de Guarulhos, ninguém se esquece do golpe que apalou os militares da aeronáutica. Um outro militar, o sargento, ele me apresentou também esse mesmo esquema, esses folders da empresa da Filadélfia. Me passou confiança e assim como outras pessoas também eu acabei caindo nesse golpe. A gente achou interessante, eu com um filho pequeno na época, achando um meio de poupar alguma coisa para um futuro, acabei caindo nessa cilada. Uma empresa financeira, a Filadélfia, oferecia juros de 3,5% ao mês para integrantes da aeronáutica que fizessem a aplicação. É o velho truque de despertar na vítima o desejo por lucro alto e rápido. De boca em boca, rapidamente, a propaganda sobre o suposto investimento dos sonhos se espalhou entre os militares da aeronáutica. E como na corporação existe um clima de muita confiança entre os colegas, quando um grupo colocava dinheiro, logo outros se empolgavam. Em pouco tempo, dezenas de soldados, cabos, sargentos e até oficiais entraram no esquema da pirâmide financeira. O cabo da reserva Lucas investiu 10 mil reais, dinheiro que ele foi obrigado a tomar emprestado de um banco indicado pelos golpistas. Você acha que o banco estava envolvido? Com certeza. Por quê? Pelo fato de eu ter perguntado se eu poderia fazer pelo meu banco esse empréstimo e investir na Filadélfia e falaram que não. O sargento da ativa Eduardo também foi induzido a fazer empréstimo consignado no mesmo banco. Ele falou, você consegue pegar no banco. E na época eu consegui de limite no banco, em desconto na minha conta, 20 mil reais. Mas só podia ser no banco que ele indicava? Só podia ser no banco que ele indicasse. A pessoa era procurada para fazer esse investimento e chamava atenção por conta de ser um valor acima do mercado, evidentemente. Se ela não tivesse o valor, eles ofereciam uma possibilidade de um multo com uma outra instituição financeira. Então você toma o valor com uma outra instituição financeira e investe aqui conosco. E eu lhe devolvo com juros aqui muito acima do mercado. Mas os rendimentos de repente deixaram de ser pagos. E logo os militares descobriram que tudo não passava de um esquema de pirâmide. Na época, a Polícia Federal deflagrou a Operação Gizé contra a Financeira Filadélfia, considerada pelas autoridades uma organização criminosa. Na base aérea, todos ficaram em choque. O clima era de desespero geral? Era de raiva. Esse era o sentimento verdadeiro. Era de muita raiva e de impotência, né? Você fica impotente mediante essa situação. Você não sabe como reagir. Você sente que foi enganado, que caiu num golpe que parece ser óbvio, mas na hora tudo é bem maquiado. Então você fica iludido com aquele retorno. Os militares buscaram ajuda de advogados. E a batalha nos tribunais demorou. Mas esse esquema de pirâmide financeira é diferente de quase todos os outros por um único motivo. O caso chegou aqui ao Tribunal de Justiça e algumas vítimas, surpreendentemente, conseguiram recuperar o dinheiro que tinham perdido. Isso só aconteceu porque os desembargadores consideraram que o banco onde os militares fizeram o empréstimo consignado também foi responsável pelo prejuízo às vítimas. Nós conseguimos provar que eles foram solidários. Se não fosse a solidariedade dos bancos, que são instituições de fato registradas na CVM, qual seria a possibilidade do senhor conseguir restituir os valores? Se fosse diretamente com a empresa Filadélfia? Sinceramente, de forma muito remota. Porque essas empresas, elas nascem e morrem muito rápido. O banco condenado fez um acordo com o cabo da reserva. Lucas recebeu mais de 12 mil reais. Nove anos de demora. Ainda que não tenha sido indenizado pelos direitos morais, danos morais, pelo menos o dinheiro que eu paguei eu tive de volta. Já no caso do sargento, o banco recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Mesmo assim, ele está confiante em receber uma bolada. São infinitos planos. Hoje eu pretendo reformar o quarto do meu filho, comprar uma cama, de repente dar uma entrada em um terreno, pensar em dar entrada em uma casa, que foi meu pensamento lá dez anos atrás. O caso das vítimas da pirâmide, que conseguiram o direito de receber o investimento de volta, pode abrir um precedente para o futuro. Os bancos são considerados corresponsáveis. Eles são solidariamente responsáveis na detecção dessas fraudes. Não existe como o banco se eximir dizendo fomos enganados pela pirâmide, por um grupo de estelionatários. Lucas sente que houve justiça. Agora, dificilmente uma vítima de um esquema de pirâmide consegue recuperar o dinheiro. Você recuperou. Você se sente um privilegiado por isso? Com certeza. Ainda que pela demora, eu me sinta um privilegiado sim. Ainda mais porque muitas pessoas ainda não receberam esse dinheiro. A Filadélfia em Préstimos Consignados enfrenta 1.300 processos na Justiça Brasileira. Nós tentamos entrar em contato com o proprietário, Carlos Henrique Vieira, alvo da maioria das ações. Mas ele não foi localizado.